Família 78 centavos, um vídeo novo começando para vocês e nós vamos continuar aqui na região que é bem procurada lá em Tampa Bay, inclusive está aparecendo aqui em cima um card de um vídeo que nós já fizemos lá com a Corina, com a Margareth, da Tampa Bay e Rio e a gente continua em Harley Park Então modelo 1, a gente tem esse formato, tá? Do lado dela, modelo 2, a gente tem esse formato. Modelo 3. E aí a minha pergunta para você é qual dos três modelos você mais gostou? Meninas, entre vocês duas, qual dos três aqui? Qual a preferência? A minha é da Marga. Ok, a Margareth está ali. A minha não é nenhuma dessas ainda. Ah, ok. Vamos ver qual é a escolha da Corina aí, né? E você, Rodrigo? Eu gostei muito dessa aqui. É? Como é que chama essa daí? Essa aqui chama Casa do Rodrigo. Casa do... Bangalô, estilo Bangalô. Estilo Bangalô. Isso eu nunca vou decorar, isso não vai ter jeito. Uma coisa que está acontecendo nesse vídeo que está muito engraçado que a gente está conversando e dando risada é que a Corina fez um mega roteiro e a gente tem umas dez casas para visitar e a gente está pelo menos umas três horas andando, passeando, vendo... E aí eu tenho a porta e aí os dois ficam, não, mas essa rua está tão linda, vamos continuar aqui saindo da rota um pouquinho. É interessante. Muito legal. É assim, é isso. Tipo, por exemplo, Corina, como eu não vou mostrar isso aqui, ó. Ó, ó. Aqui são apartamentos, tá vendo? Olha só que diferente. É muito doido, muito doido, Corina. Continuando, então, parte do roteiro, se vocês me permitirem. Ok, por favor. A gente está quase chegando na Bayshore, que é uma avenida que fica para a Bahia, daí Bayshore, né, Bay é Bahia. É uma das avenidas mais lindas de Tampa, porque você tem a água de um lado e mansões do outro. Infelizmente, algumas mansões já foram demolidas e estão subindo aí uns prédios altíssimos, mas é a minoria. Ainda tem muita casa linda e uma casa está à venda e é lá que a gente vai, se me permitirem, continuar com o roteiro. Siga aquela casa. Aí, ó, você pergunta se é seguro ou não. A lavanderia simplesmente pendurou a roupa ali, ó. Tipo, então, depois você pega ali e... Meninas, uma coisa que acontece muito hoje, eu acho que nesses tempos modernos de reality shows e tal, um desses realities, que é muito conhecido no Brasil, são aqueles de flip casa, assim, do tipo, o cara compra uma casa, aí reforma, aí monta uma nova, ganha uma grana em cima e tal. Ou até para morar, né? Ou até para morar, exato. Essa casa aqui, elas estavam falando que a faixa dela é 400 mil dólares. Ela está à venda por 400 mil dólares. Uma coisa que eu acho muito legal é realmente ter histórias de pessoas, vida real, assim, envolvida em regiões. E a Marga e a Corina, elas realmente vivem em Tampa, então elas têm todas as experiências muito focadas aqui nessa região. E a Marga é campeã de ter histórias, né? Com os filhos. Ah, Marga. Conta aí, Marga. Como é que essa região, o que que te lembra, quais são as good memories? É. Então, inclusive essa semana eu fiz 21 anos nos Estados Unidos, de Tampa. 21 anos de Tampa. Parabéns. Super feliz, é. Eu tenho dois meninos, como eu sempre falo, né? E a Hyde Park tem um lugar especial no meu coração, porque quando o Gabriel nasceu, eu morava aqui por essa área, né? Sul de Tampa, não? Exatamente no Hyde Park. Mas eu escolhia vir em Hyde Park pra passear com ele, empurrando ele no carrinho, olhar as lojas e levá-lo pra brincar num parque que tinha de água que eu acho que nem tem mais, já foi reformado agora. Eu acho que a gente vai passar lá. Porque Gabriel tem 17 anos, gente. Entendeu? Faz um tempo. Mas trouxe tantas boas memórias caminhando aqui com vocês e tal, né? E eu quero recomendar pra você, se você estiver a passeio, né? Normalmente as pessoas, ah, vai pra Disney, vai curtir os parques lá em Orlando e tal. Dá um pulinho em Tampa, vem conhecer, vem passear, porque assim, você tem tantas boas opções também pra você levar a tua família. Os meus sogros estão chegando agora, na próxima semana, e com certeza eu vou trazê-los aqui. Pra eles conhecerem, porque meu sogro gosta assim disso, sabe? E eu acho realmente uma experiência americana muito positiva. As meninas estavam comentando, a gente já falou pra vocês. Aqui a gente não tem grandes redes. Então você tem a experiência do mercado local, né? Exatamente. E aqui é um bairro histórico. É. É histórico, é. E pra quem gosta de cachorro, vocês já perceberam que aqui é uma região muito dog friendly, né? Você tem, em todos os lugares onde você vai passando, você vai vendo as tigelinhas pros cachorros tomarem água, comerem. Então... E em breve tem cachorrinho novo na Tampa Bay Key Realty. Olha aí, hein? Olha aí. É verdade. E vai ser... Já tem nome já? Ainda não? Não tem nome. A gente vai... Quem sabe? A gente pode começar a fazer uma pesquisa de nome. Olha aí, ó. Deixa aí no comentário. Qual é o nome do cachorrinho da Tampa Bay Realty? Vai ser menino, vai ser menino. Menino? Fala rata, né? Pode? Ah, vai ser um... Husky. Um Husky. Olha aí. Deixa aí nos comentários. Husky da Tampa Bay Realty. Que nome você daria? Meninas, eu fui pra Los Angeles, né? A gente perdeu a Marga. A Marga vai ficar linda fazendo as compras. Ela tá querendo muito. Perdemos a Marga. Eu fui pra Los Angeles e em Los Angeles eu fiz... Eu não tive carro, não consegui alugar carro. Eu tive um problema lá, sério, com a Alamo. E aí eu andei muito... Eu só utilizei os Ubers, né? Aham. E foi tanta história, tanta gente diferente que eu conheci. Entre elas teve muitos americanos que a gente, tipo, conhecia histórias. Teve um artista, John. Inclusive ele começou a seguir o canal agora. Mas teve também um cara da Síria. Teve brasileiros que tão morando lá que eram inscritos do canal. Ah, sério? Eu chamei o Uber e o cara... Pô, Rodrigo, é você? E tal. E a gente fez entrevista de tudo isso e em breve vai sair aí esse especial. Motoristas Uber. Corina, e aí eu já vou perguntar pra vocês como é que é o cenário do mercado imobiliário nessa região. Porque essas casas são de 1920 e elas são super bonitas, né? Você vê que ela tem um port. Algumas não tem garagem. Tanto que aqui você tem que fazer baliza. Ok. E o porte é a sacadinha, assim, essa parte da frente que tem, né? O parte da frente. O parte da frente, isso. O valor médio da single family, da casa individual, vendida nos últimos seis meses, aqui a gente tirou essa informação ontem, porque sempre muda, né? Foi de um milhão de dólares. O valor médio, average. Agora, se a gente coloca o valor de tudo, incluindo apartamentos e townhomes, aí o valor médio vendido é 750, que ainda é muito alto. Porque a média nacional americana é 280 mil. Então, aqui a gente tá falando realmente de um bairro... Classe A. Isso. No sentido de valores de... Isso. E aí, a minha pergunta, seguido disso, que eu acho que é complementar a isso que vocês estão falando. Então, o público que mora aqui... Bom dia. Bom dia, senhor. O público que mora aqui, ele é um público de alto poder aquisitivo. Sim. E por que essa região é tão cara? Bom, essa região, além de ser histórica, então, né, parte da cidade começou aqui, ela tem essa walkability, que eles falam em inglês, que é a chance de você fazer coisas a pé. Então, isso atrai muitas pessoas que querem ter esse estilo de vida. A gente tá pertinho da Bayshore e a gente tá pertinho de downtown, tudo que dá pra fazer a pé. E a gente tem esse centrinho histórico, a gente tem restaurantes que não são de rede. As pessoas que moram aqui também, elas não querem morar naquele condomínio bem típico de casas iguais. Aqui você vai ver casa de todos os tamanhos, formatos, cores e... E eu acho que as pessoas querem ter isso, lugares com character, com personalidade. Uma coisa que eu aprendi com as meninas é que as pessoas que moram em Tampa, elas são muito orgulhosas disso. No sentido de estarem felizes, de estarem aqui, de morarem aqui e, principalmente, de manterem a cultura local. Então, o Gasparilla, a Corina tava contando e a Marga, que eles realmente enfeitam muito as casas, se preparam mesmo pra festa. E a gente tá vendo ainda algumas correntinhas espalhadas aí, muito característico aí por conta da celebração que aconteceu. A gente vai, em breve, se Deus quiser, ano que vem a gente vai fazer uma mega cobertura. Tem que vir, né? Tem que vir. Mas a gente vai preparar ou um carro, a gente tá em dúvida, se ou a gente vai ter um carro alegórico da Tampa Bay Realty ou se a gente vai fazer uma chegada, assim, num navio, entendeu? Eu voto no navio. O meu voto vai no navio sem sombra de dúvida. Não tem como ser mais estilosa que você chegar no navio. E a gente, inclusive, já mostrou aqui também com as meninas do Tampa Bay lá, um condomínio super bonitinho, de casas assim, uma do lado da outra. Mas, assim, não tem o melhor ou pior, né, Corina? Não, não. É uma questão de, realmente, qual é o seu estilo de vida, o que você quer pra você e pra sua família. E a gente tenta explicar isso pras pessoas que entram em contato conosco e falam, quero morar em Tampa, me passa aí uma informação sobre um bairro bom. Tem vários bairros bons. A gente tem que fazer várias perguntas pra entender o que é o bom pra você. Exatamente. Então, o condomínio fechado com as casas que a gente chama de cookie cutter style, que a tradução literal é você pegar a forma do cookie e fazer tudo parecido. Tem várias vantagens, né? Não, realmente não. Mas agora, se você gosta de morar num lugar fora do condomínio pra ter mais liberdade, pra pintar sua porta de vermelho, pra poder, enfim, ter sua liberdade mesmo, casa de rua, faz mais sentido. Essa rua aqui, Corina, você tava falando sobre o lance do sorro, que não tem a ver com o salão, né? Obviamente. Esse sorro vem do quê? Esse sorro vem do nome da rua, que é South Howard. Então, isso são as iniciais das duas palavras. E essa área, o sorro, que fica dentro do bairro Hyde Park, ela é especial porque é onde tem o agito. É onde tem balada, barzinho e a maioria dos restaurantes que a gente já vai mostrar. Perfeito. E aqui, ó, eu quero mostrar, fazer um destaque pra vocês sobre uma aula de arquitetura, certo, Corina? É. Legal, né, gente? Bem, bem, bem diversificado. Esse aqui tá lá no seu roteiro como uma das cidades? Esse tá. Ah, perfeito. Qual? Aquele ali? Aquele ali. Ah, ok. Aquele ali que você não dá nada pra ele do lado de fora. Pois é. E o que aquilo ali? É simplesmente uma das melhores steak houses dos Estados Unidos, não é só da Flórida. Aham. E, além de ter uma carne, opção de carne, assim, maravilhosas e espetaculares, ele tem a maior adega particular do mundo. Ok. Realmente, se eu passasse na frente, eu não... Que é isso que é o mais legal, né? Ó, marque aí na tua agenda, ó. É Burns? Burns Steak House. Tem que fazer reserva. Aham. E você, dica, depois que você terminar de comer, duas coisas importantíssimas. Tem que pedir pro garçom te levar pra passear na adega e conhecer a cozinha. Ok. E pede pra ele te levar pro segundo andar pra você conhecer o Dessert Room, que é a sala da sobremesa. Meu pai amado, eu vou até perguntar agora aqui pra Marga. Marga, qual é a tua sobremesa preferida? Deixa eu confessar. Confessa. Que o Orlandinho nunca me trouxe nesse lugar. Tem chance? Orlandinho, por favor, você assista esse vídeo. O Orlandinho é o marido da Marga e a gente tá muito curioso pra conhecer ele, porque ele já virou uma entidade, já virou uma figura no meio dos nossos vídeos. Então, Orlandinho, traz a Marga aqui e aí a Marga vai experimentar a nossa sobremesa e aí depois ela fala no vídeo. Essa aqui é uma townhouse que a gente mostra e ela... 700 e quanto, meninas? 719. 719 mil. E aí... Nova, né? Nova, nova. 2018. 2018. E eu acertei de novo o valor. Por que tão diferente? Então, a gente consegue ver claramente aquelas casas que são originais dos bairros, elas já foram reformadas, já passaram por muitas reformas com certeza, porque elas foram construídas na década de 20. Essa daqui com certeza tinha uma casa aqui, que foi dada como perdida, demolida e aí construíram essa casa aqui, estilo moderno. E bem de frente ao parque, né? Sim. Que delícia isso. É... Quanto você avalia, em média, uma casa nessa região aqui? Ah, por ela ser nova e por estar aqui, ela é mais ou menos por volta de uns 2 milhões. Ok, ok. Falando sobre o cenário imobiliário, né? Imobiliário é muito feio, né? Falando sobre o cenário de real estate. Real estate é sempre mais bonito. Tudo em inglês fica mais bonito. É... A gente vai mostrar algumas casas pra vocês na frente, que são casas que estão sendo comercializadas por aqui, porque a gente não tem autorização de imagem pra entrar e gravar. Por quê, meninas? Porque o dono ainda tá morando, ele ainda tá com todos os seus itens pessoais lá dentro, então pra colocar isso na internet, esse é o motivo número 1. O motivo número 2 é que essas casas não duram muito tempo, então a gente tá filmando hoje e amanhã elas já estão vendidas, então não vale a pena. mas, claro, quem quiser e tiver interesse em alguma delas, a gente pode mandar todas as informações, com fotos, com tudo, porque o cliente a gente pode levar e entrar e mostrar, a gente não pode gravar. E eu odeio os caras do jardim. Os caras do landscape, eles me perseguem. A gente tava falando sobre isso... Eu atraio. Eu atraio. A gente mostrou uma primeira casa pra vocês. Aquela primeira casa, inclusive, ela ganhou um selo de... Preservação. Preservação. Essa segunda casa... Aquela primeira casa, qual a faixa dela? Aquela era 1 milhão. 1 milhão. 995. Agora aqui a gente vai deixar mais barata a coisa. Quanto aqui, meninas? Essa tá 3,300. Mas ela é bem maior também, né? Na frente pra Bayshore. E aí a Bayshore, uma coisa que é bem interessante mostrar pra vocês... Ali, ó... Vocês estão vendo que a gente tem ali, ó... Algumas arquibancadas. É porque... É nessa avenida que passa... Certo, meninas? Os carros alegóricos. Os carros alegóricos. E... É naquela água ali, que eu não falei nem lake, nem mar, nem rio, porque eu nunca sei qual é o certo. Aquela ali é um... Bahia. Bahia! E é naquela bahia que os barcos chegam, certo? Exatamente. Para sequestrar o prefeito, certo? Sim. Exatamente. É isso aí! E aqui... A gente tá falando, claro, de uma mega mansão, num lugar super privilegiado... Enfim... Informações técnicas sobre essas casas que nós estamos passando na frente... Você vai encontrar lá no youtube.com.br TampaBakeRioty, certo? Certo. Que as meninas estão fazendo uma descrição melhor aí. E se você quiser as fotos desta casa, como eu... Manda e-mail pra elas, que aí elas encaminham pra vocês. Estamos no roteiro da Corina. Casa 1 e 2, certo, Karina? Então, explicar... Aham. A gente já falou nesse vídeo. Do que? Explicar que essa diversidade também, a gente tem que mostrar todas essas diferenças. É verdade. Pra poder... É... Vocês entenderem que... Esse bairro... Ele não tem assim um padrão de casa único, né? Uhum. Tem pra todos os gostos, pra todas as cores, pra todos os tamanhos, pra todos os bolsos. Uhum. E também... Intensificar a necessidade de principalmente Tampa Bay. É muito importante você vir com um corretor que conhece a região. Porque pode ser que isso daqui seja perfeito pra você ou não. Tchau. 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 Tchau.